Fala rapaziada, beleza? Seja na hora. Galera, é o seguinte, saiu a atualização nova aí do Guns of Blues, vamos dar uma olhada aqui na atualização que saiu, 4.7. Animações, a partir de agora as animações para correr e andar ainda mais realistas, beleza? Primeiro ponto é esse, então a animação vai estar um pouco mais realista, beleza? É a segunda informação aqui ó, inscrição no YouTube, tá falando agora que vive fazendo vídeos animais sobre o jogo ou o próximo evento, são os amigos, tá? É pra se inscrever no canal deles, se não for mais pra vocês se inscrever, e tem esse Discord aqui rapaziada, a comunicação é uma parte essencial nos jogos online, há pra quem usa para a tática e não sei o que, já outro não tá, é você sempre me ouvir no nosso canal no Discord, agora ficou mais fácil participar, basta apertar no botão no perfil do bate-papo, beleza? E mais o que? Melhorias, deixamos a interface mais fácil de usar, adicionamos os botões promoção no lobby, tá? Então, galera, não teve muita atualização assim, uma atualização tão tão interessante assim, né? Pelo menos eu não consegui ver uma atualização tão empolgante, eu acreditava que esse Discord aqui, né? Na hora que eu li, na hora que eu vi aqui, bati o olho, vi Discord, eu falei, pô, eles colocaram o chat no jogo, cara, o calo, né? Pra gente poder conversar durante o jogo, só que não, não tem, então essa atualização não vai ver tanta diferença assim, pelo menos na minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí na atualização e deixa aí nos comentários uma atualização que vocês querem que aconteça, cara. Qual tipo de atualização que vocês querem que pode melhorar bastante o jogo, cara? Na minha opinião, eu acho que eles deveriam melhorar duas coisas. O primeiro é melhorar um pouquinho o gráfico, que eu acho que tem capacidade pra isso, deixar um gráfico mais bonito e botar o calo durante o jogo, cara. São as duas coisas que eu acho que não tem, que eles deveriam colocar, que é super fácil colocar. Beleza, galera? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço.